Fala aí, rapuzinha, beleza? Meu nome é Caio Caram, seja bem-vindo ao meu vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês como achar quarto pra alugar ou casa pra alugar aqui em Londres de uma forma fácil e rápida. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário se você tá gostando ou não e curtir, que vai ajudar bastante. Bom, eu tenho três formas que eu acho que é mais objetiva para procurar quartos ou casa pra alugar aqui em Londres. A primeira forma é quem indica, mas você tem que tomar muito cuidado com essa forma porque tem muita gente que passa calote, principalmente em quartos aqui, que pede pra você pagar depósito antes e depois eles te bloqueiam no WhatsApp e não falam com você. Então eu aconselho que se vocês forem quem indica ou landlords, como eles chamam, vá na casa, veja a casa e quando for pagar o depósito, pague pessoalmente quando você pegar a chave. Nunca faça depósito sem ver e verificar a casa, sem ter certeza que a casa existe mesmo, porque tem muitos, muitos aqui que sofrem calotes com isso aqui. A segunda forma seria por páginas no Facebook, tem uma página chamada Quartos para Alugar em Londres, uma página brasileira, que ela é muito boa. Sempre tem anúncios sobre quartos para alugar, de vários tipos de lojas diferentes, de várias regiões aqui de Londres. A maioria das regiões são regiões que já contêm brasileiros nessas regiões, então acaba sendo um pouco mais fácil porque tem shoppings brasileiros próximos, lugares para se comprar comida e outros tipos de coisas que vocês estão acostumados a ter no Brasil. Então eu aconselho acessar essa página, ela é muito boa. Tem diversas outras páginas no Facebook para alugar quarto ou casa aqui, mas eu aconselho, como eu falei anteriormente, tomar muito cuidado porque também tem muito calote, muitas pessoas que dão calote online. Isso a gente vê diversas vezes em vários grupos aqui, pessoas tomando calote e reclamando dessa pessoa que causou esse calote nela. E a terceira opção seria em páginas mais conceituadas, como a Spare Room, Goontree ou a Zumpla. A Zumpla, ela é mais focada em compra de casa ou aluguel de casa. A Goontree e a Spare Room, ela tem tanto como aluguel de casa, estúdio, quarto ou também tem a compra de casa. Mas o foco deles é aluguel de quarto, casa ou estúdio. Então eu aconselho vocês olharem esse caso, vocês estejam se mudando para cá, vocês querem alugar um quarto, uma casa ou estúdio. Tá, qual é a diferença? Um quarto vai ser um quarto só para você, ou um quarto double, como eles chamam que é single para uma pessoa só, double para duas pessoas. Ou estúdio, o que seria o estúdio? O estúdio seria nada mais nada menos que um quarto com uma cozinha e banheiro. Alguns estúdios só contém cozinha e o banheiro é compartilhado, outros estúdios contém cozinha e banheiro. Aí vai variar de cada valor. Normalmente o estúdio é como se fosse um quarto um pouco maior com essas coisas dentro do quarto. A casa em si aqui, para você alugar ela, a maioria das casas você sempre tem que deixar um depósito antecipadamente para alugar essa casa, mais o aluguel do mês. 99% são assim, não estou falando que todos são, mas 99% para alugar casas aqui, imobiliárias principalmente, são dessa forma. Algumas imobiliárias pedem até de 2, 3 ou 6 meses antecipados, mas em geral a maioria delas pedem um mês só. Se você tiver um bom crédito score que você constrói aqui, ou se você tiver um backup de dinheiro, eles não vão implicar com isso. Para alugar quarto, que é o objetivo da maioria das pessoas que vêm para cá, como fazer isso? É simples e fácil. No Spare Room, você vem aqui e coloca quartos para alugar, rooms for rent, você bota a cidade onde você vai e você coloca a distância dessa cidade. Normalmente eu sempre deixo nessa área, porque se você botar a distância pode ser uma cidade próxima de Londres e às vezes não vale a pena porque o transporte é caro. Aí aqui você vai separar o preço mínimo e máximo, você pode colocar 400 libras ou menos, se é com vocês, a 600 libras. Eu vou colocar nesse valor. Weekly ou Monthly? Aqui a gente pode pagar o aluguel por semana ou por mês. Tome muito cuidado nisso, por quê? Porque o aluguel aqui pago por mês, ele funciona dessa forma. Vamos dizer que o aluguel aqui por semana seja 120 libras por semana. Aí você pega 120 libras e multiplica por 4. Errado. Você tem que multiplicar essas 120 libras por 52 e dividir por 12. É 520 libras. E isso pega muita gente. Por quê? Porque algumas semanas no mês tem 5 semanas e algumas semanas no mês tem 4 semanas. Então, por isso, os landlordes multiplicam por 52 e dividem por 12. Esse vai ser o valor do seu aluguel por mês, 552. Um aluguel de 600 libras por mês, você vai pegar esse valor, você vai multiplicar ele por 12 e dividi-lo por 52. Dá 138 libras e 46 por semana. Dá para você ter uma média para saber se você está pagando mais caro ou não. Vamos olhar aqui. Esse quarto aqui, como vocês podem ver, ele é 220 libras por semana, certo? Como você sabe que é por semana, porque aqui está per week, per week, quer dizer por semana. Você vai botar aqui 220 vezes 52, dividido por 12. Esse quarto aqui custa 950 libras por mês. É para vocês terem uma noção de mais ou menos como é que funciona, tá? Eu vou aplicar o filtro aqui que eu coloquei, só para ver se a gente acha alguma coisa, eu não vou registrar. Bom, ele achou algumas coisas, está vendo? Ele achou um quarto de 165 por semana. Eu vou botar aqui. 165 vezes 52, dividido por 12. Dá 715 libras, esse quarto aqui. 568 por mês. PCM quer dizer por mês. Então, ele é um double room. Aí você vai colocar aqui. 568 vezes 12, dividido por 52. Você vai saber que é 131 libras por semana. E aqui vai indo. Tipo, tem vários tipos de quartos, vários tipos de opções para vocês escolherem. Por exemplo, você quer um estúdio. Vamos ver se a gente acha algum estúdio aqui. Double room. Double room. Estúdio. Eu vou tirar aqui. Pronto. Só quero o estúdio. Aqui. Eu achei. Esses aqui são. Acho que eu tenho que aumentar o valor. Deixa eu botar o valor aqui. É 900 libras. Acho que agora vai aparecer. Porque o estúdio fica em média de 700 ou 800 libras. É isso mesmo. Perfeito. Aqui. Achei esse estúdio aqui. O valor dele é 900 libras por mês. Aí como eu falei para vocês. É basicamente um quarto. Né? Uma cama. Com uma sala, né? E a cozinha. E banheiro. É basicamente isso. Um estúdio aqui. Esse estúdio até que está bem barato. Porque a região daqui não é uma região ruim. Vale a pena de se morar nessa região. Porque não é uma região tão longe assim. Tá. Como é que funciona aqui em Londres? Aqui em Londres. Como eu falei para vocês no meu vídeo sobre o transporte público. Que vocês vão ver no card aqui em cima. Ela é dividida por zona. Tem a zona central. Que é a zona 1. Aí vem essa zona aqui parte de fora. Que é a zona 2. E tem essa zona aqui um pouco mais para fora. Que é a zona 3. Por exemplo. Esse estúdio aqui. Ele está na zona 3. E assim sucessivamente. Zona 4. Um pouco mais para fora. E um pouquinho mais para fora. Zona 5. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um mapa de zona aqui em Londres. Tá vendo? Ele é dividido por zona 1. 2. 3. 4. 5. 6. O que isso influencia? Quanto mais longe a zona. Como vocês podem ver no meu vídeo lá de transporte. Vocês vão ver que quanto mais longe a zona. Mais caro fica o transporte para o centro. Normalmente. Quando você trabalha aqui em Londres. A maioria dos empregos. Principalmente empregos de entradas. Eles são no centro. Normalmente. Não estou falando para você. Que você não vai achar um emprego no seu bairro. Você pode achar sim. Um emprego no seu bairro. Super simples. Super fácil. Mas normalmente a maioria deles. São em zona 1 ou zona 2. Então por isso. Que não é aconselhado vocês morarem tão longe assim. O Goontree. Ele é a mesma coisa desse site aqui. Do Spare Room. Você vai pesquisar. Você consegue achar os quartos. Você pode filtrar por propriedade. Por mês. O flat. Se você quer uma casa. E se você quer um quarto individual. Um quarto duplo. E assim sucessivamente. O Zupla. Ele já é focado para pessoas que querem comprar a casa. Isso aqui é o valor de uma casa. 600 mil libras. 250 mil libras. Ou se você quer alugar uma casa. Mas 99% dos anúncios aqui no Zupla. Vai ser para comprar. Tem bastante anúncio para alugar. Entendeu? Eu vou botar aqui por exemplo. Westminster. Que é o centro de Londres. Não vou botar mínimo. Vou colocar nada. Eu quero que mostre sua lista. Você vai ver. Por exemplo. Esse quarto aqui. Ele é 1.300. É um estúdio. 1.350 por mês. Para alugar. No centro. Ele é na zona 1. Então por isso que esse valor. Alto agregado. Está vendo? Ele tem uma cozinha. Ele tem uma sala. E um quarto. E o banheiro. Normalmente o banheiro. Ou é. E o banheiro. Isso mesmo. É basicamente isso. É super simples procurar quarto aqui em Londres. Eu vou deixar os links para vocês na descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida. Deixem no comentário. Vocês vão ver que é super fácil de procurar quarto. E eu aconselho vocês sempre irem na casa. Verificarem. Pagarem o dinheiro em mão. Se o Landlord se recusar a pagar em mão. Você vai na casa. Pega a chave do quarto. E deposita para ele. Não vai ter nenhum problema. 99% dos Landlords vão entender isso. Se o Landlord não entender isso. Sai fora. É furada. Não existe quarto barato. Não existe quarto de graça aqui. Se vocês acharem quartos. Extremamente lindo. Perfeito. Com preço super baixo. Ache estranho. Desconfiem disso. Porque isso pode ser calote. É o maior conselho que alguém que está aqui há quase 3 anos pode te dar. Existe muito calote nisso. Eu já vi várias pessoas tendo muito problema com isso. E isso afetando elas psicologicamente. Por causa que elas ficaram sem dinheiro. Sem nenhum backup. Sem nada para conseguir suportar. Porque elas deram o dinheiro inteirinho para o quarto dela. Eu entendo que todos vocês quando vêm para cá estão com o dinheiro apertado. Eu quando vim para cá eu estava com o dinheiro apertado. Mas o maior conselho que eu dou para vocês é tomem cuidado. Bom é isso raposinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é bem resumido. Prático e fácil. Qualquer dúvida que vocês tiverem deixem no comentário. Não esqueçam de compartilhar e curtir esse vídeo. E é isso. Até mais. Fique cuidado raposinha. E aí 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 Tchau, tchau.